Boa noite meus amigos, Railton em suas caminhadas, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, centro-oeste do Brasil, praça Santos Dumont, no centro, temos uma bela fonte, fonte a jorrar, na praça Santos Dumont, e aqui está, Santos Dumont, uma figura de Santos Dumont, apenas uma homenagem para ele, praça linda, bonita, confortável, giro, de 360 graus, vejamos só meus amigos, na praça Santos Dumont, wi-fi livre, eu quero fazer um teste, daqui a pouco, e aqui temos o setor, de alimentação, que beleza, que legal, vou dar uma chegadinha, vou conhecer, que praça linda, linda, meus amigos, já comecei a me divertir aqui, é trabalhando, é degustando, é filmando, ó, ó, meus amigos, que delícia, que tem de tudo, meus amigos, olha só, que coisa sofisticada, que delícias, vejamos só, que tortas deliciosas, uma igreja bonita, ao fundo, Raiuton continua por aqui, trabalhando, passeando, e registrando, suas caminhadas, praça Santos Dumont, muito linda, muito bela, e o pessoal aqui, muito educado, vim de lá pra cá, agora, e olha só, que beleza, tudo colorido, muitas guloseimas, guloseimas muito boas, e aqui tem um peixão, artesanatos lindos, meus amigos, alô, alô, olha que delícias, na praça Santos Dumont, Puiabá, no centro, olha só, olha só, mais uma barraquinha, bonitinha, mais uma vez, meus amigos, a fonte Ajorrá, a praça tem várias opções, de lazer, tem de descanso, tem de gastronomia, creio que é um ponto de ônibus, ou é de táxi, legal, 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 que beleza, perdão, que estou muito ocupado, e cansado, mas estou filmando um pouquinho, fazendo o que eu posso, bem movimentado, a praça, e hoje é 1º de outubro, do ano 2022, e outra vez, o Santos Dumont, mais a distância, agora, é um ponto de ônibus, praça Santos Dumont, praça Santos Dumont, praça Santos Dumont, e aí, e aí, e aí, O que é isso? Noite de sábado, 1º de outubro do ano 2022, em Cuiabá, estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. Do nosso querido Brasil. Linda Praça Santos do Mundo. O inventor do avião. Em homenagem a ele, tem também esta praça linda, charmosa. Giro de 360 graus. Raelton, com suas caminhadas pelo Brasil. Perdão, o carregador estava atrapalhando a câmera. Perdão, perdão. Perdão por minhas gafes. Minhas falhas e meus erros. Cansado, trabalhando, cruzando e filmando. E outra vez. Pois, Raelton, deseja tudo de bom a todos. Paz, saúde, sucessos. E sobretudo, vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abração. Fui. 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 Fui.